Bom dia pessoal, olha que imagem bonita, lote de 30 bezerras virolando meio sangue, todas produtos de FIVI, todas registradas no livro fechado, filhas de vaca gireleiteiro com lactação oficial, lote de 30 bezerras, olha que luxo. Zerrada muito uniforme, muito boa de costela, garupa, genética de ponta mesmo. Esse lote vai estar à disposição, fazendo hoje, produzindo cerca de 15 mil litros de leite, está com 31 de média em sistema de barracão, um gado meio sangue, 3 quartos, tem um gado juir muito bom, depois desse lote à disposição de 30 bezerras, lotaço pessoal. Tchau, tchau.